Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui eu te ensino a tocar piano. E hoje vou fazer um tutorial do prelúdio número 5, dos prelúdios e foguetas de Johann Sebastian Bach. Esse prelúdio, ele é curtinho, ele tem só três sistemas. Eu vou fazer aqui passo a passo e sugestões de como você dividir esse vídeo pra poder estudar em vários dias. Não é pra pegar esse vídeo e fazer tudo de uma vez em um dia só. Não, vai com calma. Se você tá iniciando, vai fazendo trecho por trecho, né? Terminou a primeira frase? Termina o vídeo no próximo dia, né? Continua o vídeo no próximo dia. Vai separando, fragmenta esse vídeo em várias etapas. E eu vou mostrando cada etapa. Primeiro, sem enrolação, já vamos começar aqui com o nosso Johann Sebastian Bach. Eu vou fazer o trabalho com vocês aqui de leitura, de mãos separadas, já com o metrônomo. Nós vamos sempre começar o metrônomo a 50 bpm, mais ou menos. E vamos subindo aos pouquinhos. Vou fazer aqui pelo menos umas três vezes, ou seja, a subir no metrônomo umas três vezes. Eu vou subir um pouco mais, um range maior, entre 50 e 100. Mas aí em casa vocês vão, por exemplo, começamos a 50, vão subir de 5 em 5 pra poder acelerar de uma forma confortável. E só vá até o seu limite. Não vai tentar acelerar demais e depois perder a fluência, errar as notas. Tem que ser num andamento em que você consiga tocar todas as notas sem atrasar nem acelerar nenhuma, de uma forma confortável e fluente, tá? Então, bom. Eu separei aqui essa música, tá? Até já coloridinha aqui. E já fiz alguns dedilhados, modifiquei alguns dedilhados pra facilitar. Eu vou começar com os três primeiros compassos apenas. Já vou fazer de mãos juntas, porque mão esquerda é somente dó e dó. E a direita vai ficar com mais notinhas, né? Com o metrônomo a 50. Um, dois, três, quatro. E paro no início do quarto compasso. Esqueci de falar que no início nós vamos marcar a colcheia como unidade de tempo. Ou seja, cada batida do metrônomo vai ser pra uma colcheia. No início é mais fácil pensar assim do que já logo querer fazer no andamento rápido, tá? Então, essa é a forma mais didática de aprender, né? É uma metodologia mais didática. Então, eu vou agora colocar em 80. 80. 80. E agora, vou pular pra 100. Mas lembre-se, aí faça subindo aos poucos. Percebam também que antes de começar a tocar, eu espero alguns batimentos pra sentir essa pulsação internamente antes de começar a música. É como se, enquanto a batida tá lá, do metrônomo, né? Eu tô ouvindo a música dentro dessa batida. Vou dar um exemplo. Vou colocar aqui o metrônomo. E vou imaginar os sons dessa música. Pelo menos a melodia inicial. Isso já faz com que você entre mais preparada fisicamente, né? Preparada ou preparado fisicamente pra tocar esse trecho, tá? Agora, vamos pra segunda parte do estudo, que é do compasso 4 até 4, 5, 6, 7, 8. Do 4 até o 8. Vou parar aqui no ornamento, tá? Ou seja, deixa eu fazer outro arco. Então, vai ser daqui. Parando aqui. Tá bem? Vou dar um zoom, ó. Vou parar nesse compasso aqui. Se não quiser fazer o ornamento agora, não há problema. Depois eu vou explicar ele. Se não quiser fazer o ornamento agora, não há problema. Pronto, só até aí, agora eu vou pôr a 80, 1, 2, 3, 4. E agora, a 100. E agora, eu vou pôr a 80, 1, 2, 3, 4. Pronto, agora vamos seguir. Vou voltar a 50 e vou fazer agora o trecho seguinte. Uma coisa que é muito importante é fazer de mãos separadas também. Pode pegar nesse mesmo vídeo. Primeira vez que eu vir, faça de mão direita. Depois faça só à esquerda. Depois junta, tá? Aqui é uma coisa mais prática já pra vocês terem como estratégia de construção da peça, tá? Então, leia separadamente. Depois, faz o processo aqui sugerido. Então, nós vamos agora do compasso 9. 9, 10, 11. Somente esses três. Depois a gente faz o último sistema, tá bem? Então, a 50. Ainda pensando na colcheia. E toma cuidado que, principalmente nesse compasso, esse compasso aqui, ó, tudo colcheia na mão direita. É muito comum o aluno achar que essa nota demora mais e essas daqui são mais rapidinhas. Por quê? Porque elas estão escritas mais coladinhas e a outra tá mais distante. Mas não, é tudo colcheia, tá bom? Só uma observação aqui que é muito comum, tá? Então, vamos lá. Eu sempre faço parando no compasso seguinte, porque é uma ótima forma de conectar melhor os trechos. Agora, vamos a 80 BPM. Faz com os dedilhados que eu faço aqui, tá? Eu mudei até alguns desde o início, mas são dedilhados bons. E dedilhado também diz respeito a técnicas. Se você faz um bom dedilhado, você vai tocar mais facilmente. Então, agora, sempre. E agora, o último trecho, que é essa frase verdinha. Volto no 50 BPM e vamos fazer aqui juntos até o fim. E agora, vamos lá. Enfim, cortei um tempinho aí do final só pra adiantarmos. Agora, vamos pra 80. Tá? Agora, a senha. E agora, vamos lá. Pronto. Concluímos a primeira parte do estudo dessa obra, que é pensando em colcheia com metrônomo e subindo gradativamente. Não vai subir de 50 direto pra 80 e direto pra 100 aqui. Isso é somente um esboço do processo. Aí, vai parar vídeo, começa 50 junto comigo, depois vai a 55, 60, 70, 65, 70. Vai subindo de 5 em 5. Se tá confortável, aí sim, aí sim, você pode subir 10 BPMs, mas só sobe até onde estiver confortável. Chegou, começou, chegou, começou a ficar aflito, para naquele andamento, tá ótimo, né? Um processo diário. Agora, eu vou fazer o vídeo dele completo a mais ou menos 60 BPM. Só que agora, já pensando na C mínima, tá bem? E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. Pronto. Espero que com esse vídeo eu possa te ajudar aí no processo de estudo. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui se você tem vontade de aprender alguma obra. Eu posso tentar aqui gravar pra vocês. E depois, me conta, se puder, me marca no Instagram, me marca lá, você tocando, faz um vídeo bem bonito. Vou ficar muito feliz de poder acompanhar a sua trajetória. Beijinhos e até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer 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 o próximo vídeo.